E, Ruvan, homem grávido, primeiro homem grávido. Homem grávido, tem imagens? Olha... Será que tem imagens desse, do homem grávido? Temos homem grávido, inclusive homem grávido, que trabalha aqui nessa... Olha aí! Meu Deus! Olha isso! Será o Demir Santos? Não vou revelar quem é a pessoa. Será que sou eu? Não sei. Gente... Não vou revelar, porque eu não revelo as minhas fontes. Mas isso aí é capa de todos os sites de fofoca. Tá aí, a hora do jararaco. Homem grávido, em Varginha, não temos previsão de nascimento, mas que tá prêmio, tá. Tá prêmio. Tá prêmio. É foto minha, antiga. Você acaba comigo. E agora, e o Boca Preta? Pois é. Vamos falar... A gente fala dos estagiários. Vamos falar da estagiária aqui da TV? Vai. E eu dou nome aos bois. Larissa perdeu o gatinho da vida dela. Cadê? A Larissa... Tadinha! Verdade. O gato dela chama a Boca Preta. O pai dela que pôs... Olha a tristeza da Larissa. Depois se perdeu o gatinho dela. Ô, Milton. Olha lá. Ó o Milton, o papai dela. Ó, ó. Cadê a Boca Preta? Olha a tristeza dessa menina. Olha aí, ó. Ó. Mas esse é... É. Essa é a Boca Branca. Né? Esse aí que é o Boca Preta dela? É o Boca Preta. É esse? É. Ó, aí. Quem souber, gente, agora é sério. A gente fez uma brincadeira aqui hoje, mas olha como é que ela tá tristinha. Se alguém achou o Boca Preta, entra em engotar. Eu não fiz brincadeira nenhuma, não. Isso aqui é sério. Cadê o gato? Imita o gato aí. Olha, a hora do jararaco é uma coisa séria. A hora do jararaco. Ué. Olha a tristeza dessa menina. Tadinha. Olha, Ademir. Oi. Ó, vamos tricotar? Ah, é. Como é tricotar? Que bafão, hein? Que bafão.